Muito bem, rapaziada, mais uma semana, mais uma etapa do maior arregão do mundo. Ah, boleta, quem tá do seu lado? Sensacional, ele é repórter, vesgo, tudo bem, muito obrigado. Tá indo, tá indo bem. Trouxe quem pra torcer pra você? Pra variar essa coisa. Já falou, já falou, já falou. Não, mas deixa eu apresentar. Não, não, não. Tá boa, deixa eu apresentar. Marcelo, Marcelão, obrigado por ter vindo. Do seu lado, boninha. Ah, esse ser que desperta a libido dos homens, o moleque cinturado. Já foi, já foi, já apresentou. Bora, fora, 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 fora. Deixa ele, vem o rei de malhação hoje. Bora. E você trouxe de novo essa pessoa, quem é? Mole, Marcelo. Muito bom. E ao meu lado, ele que eu tive a honra de ser padrinho de casamento, Márcio e Lúcio. Fala, boleta. Preparado, carica. Preparado, eu trouxe ele aí, ó. Quem? DJ Gabiru. Créber. DJ Moisés, tocou a pista árvore, é isso aí. Muito bem, Marcelo, boninha vai explicar as provas de hoje. Vamos lá, assim que o avião passar. Temos provas muito legais hoje. Temos o colar de linguiça escaldante. Nossa. Com o cachorro se alimentando na axila. Nossa, velho. E o mu foi muito pedido. A pipoca na bunda foi sucesso. Essa é na albita. Essa é nossa. E aí, pode voltar, contanto que fique em silêncio. Nossa, caralho. Fala, é indiretido. Maravilhoso, por favor. Colar de linguiça. Essa prova é muito simples, Caioca. Uma coisa muito popular nesse país é o churrasco. Temos aqui, então, o colar de linguiça. Pode ver que está quente, está brilhando. Esse colar será colocado em volta do seu pescoço. Só que você tem que tentar tirar ele do seu corpo. Não é tão fácil quanto parece. Gabiru. Isso é moleza. Que coisa piora pra fazer com a linguiça, né? Eu não tinha falado que era pra você ficar quieto? Então, agora... Não, 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 eu tinha falado. Eu tinha falado, só se você ficasse quieto. Então, vai embora. Eu falo, é, vai embora. Vai embora. Gente, tá ca***. Filha essa p***. Não tá ca*** na câmera, Carica. Você, arrega ou não arrega? Quanto mais você demorar, mais quente vai ficar parado. Para de soprar a bola. Eu não arrega. Mão pra trás. Tem que tirar a linguiça sem pôr a mão. Três, dois, um. Três, dois, um. Tiro! Tiro! Vai, 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 vai! Ó o que tá perdido. Maleta, mamãe. Caramba, precisam de esconde, gente. Pronto, caratinha. Caraca, irmão, velho. É o que eu falei, c******. Vai lá. Tem as marquinhas vermelhas. Vai ali pra ambulância também. Mas ganhou a bolinha verde. Próxima vez, não façam com arame, viu? Repórter, Vesgo, então já tá perto de mim aqui, Vesgão. Volta lá, É. Fica tentando ser engraçado que ser não engraçado. Fica quieto lá. Atenção, repórter, Vesgo vai rodar pro Marigão Vesgo, manda bala. Boa vez aqui, ó. Rodou, rodou, rodou. Um gancho vai cair pro Vesgo. Tá parando. Tá parando. Pipoca na bola! Pipoca na bola! Olha a metade, pá. Pipoca na bola. Vamos colocar aqui a traquitana. A prova, como já foi feita aqui, consiste em você jogar milho aqui. A pessoa senta aqui com a cueca enfiada no rei. Você em casa pensar, o milho vai machucar. Não é o milho, ó. É o óleo. Marcelinho aí, você acha que tem que fazer essa prova ou não? Chamou do óleo aí, cara. Você é louco. Tem que fazer, é muito fácil. Você só fala aí. Olha a força. Olhando pra aquela câmera... Deixa eu olhar só um pouquinho. Arrega ou não arrega? Se o Ceará fez, você vai falar não? É, acho que o Ceará fez, cara. Eu não arrega. Tem uma vez duas. 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 A gente tá putz. Só de sentar pra nossa aqui, ó. Sentar direito, ó. Senta direita, ó. Vamos lá sentando. Sentar direita antes do outro lado. Vai aí, vai aí. Fica aí. Levanta a perna. A gente não tá vazando... Você tá com o c... A gente, vai. 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 Vai errar! Vai errar! Vai errar! Vou quebrar o seu galho! Obrigado, Deus! Bolinha verde pro beijo, pro beijo! Prova cumprida! Parabéns, Deus! Opa, caramba! Ava óleo feio e não dói! Isso aí é igual paniquete, né? Te vive com óleo na bunda de Deus! Nossa, velho! Agora você tem que ir embora! Não, vai embora! Cortou! Vamos lá, gente! Só é vamos lá, é só você! Vai! Aê, japa! Cortou o peão do orelhão! Está parando! Está parando lá! Nossa, velho! Cachorro comendo gossovaco! Deixa eu explicar, Pro! Você tem que deitar aqui, levantar uma axila e colocaremos comida de cachorro aqui em forma de pasta onde o cachorro lambe! Vem aqui, Ozzy! Nossa, o Ozzy não! Ozzy não, velho! Olha o vesgo! Olha o vesgo! Olha o vesgo! Lembra do vesgo, ó? Lembra do vesgo, Ozzy? É um cachorro tranquilo! Olha o amor dele! Japa! Olha o japa! Olha o vesgo! Eu amo cachorro! Mas esse aí não é um cachorro! Não, não! É um urubu! Isso é um urubu! É um urubu! Está aí, cara! Está no urubu! Sai! Não! Calma! 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 Caraca, velho! Ele não pode ver o mesmo! Pode tomar o dedo agora? Isso é a rega! Vamos lá, rega! Aí, ó! Ele está com fome! Então! Vai comer rapidinho, teu zumbaco! A gente não dá, ó! Vamos lá! Não precisa falar pro cachorro já! Você vai arregar ou não vai? Você garante que ele não vai na cama aqui cima? Quando se trata de animais, você não garante nada 100%! Gosto muito dos animais! Arrega! Ou não arrega! Eu arrega! Por que, Saly? É bonzinho! Que carreira! Ele tem que comer um lugar dele também! Eu não conheço o osso direito! O que nós podemos fazer quando acontece isso? Nem venho, não! Nem venho! Moreta! Alguém tem que fazer! O seu sovaco é muito peludo! Então, eu acho sacanagem com o cachorro! Portanto, eu sugiro fazer na sua face! Pra ficar mais emocionante! A não ser que você sugira em outro lugar! Vou falar em outro lugar pra não falar porcaria nesse horário! Vai! Vai! Se arrega dos bagunhos, sobra pra mim! Vai! Boa boleta! Não é boa! Você também não vê amigão também, boa! Não! Eu tô tentando resolver o quadro! É! O quadro sobra pro trouxa! Você é bem da bunda mole! Você não faz nada! É só reality! É do que ali mesmo! O coração está dizendo que vai cagar! Vai cagar! Pode ser molho nas bocas? Eu só tenho uma boca só! Calma aí, boleta! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vamos dar o azê! Bora dar papinha! No rosto! No rosto! Ai! Meus! Meu Deus! Ah, meu Deus! Ai! Ai! Ai, ai! Alegria da p***! Não fala sem roça! Eu sou amigo! Ele é uma vinguinha e me toma p*** mordida, velho! Pronto, com o pendembolinha, a bola... Não sei, velho! Você é o cara mais ferrado na TV brasileira! E vai ganhar mais que olande! Põe o X vermelho pra mim, bola verde, não sei o c***! Muito bom, bicho, todo mundo se lascou, menos eu e você, Sabrina Muito boa noite, até semana que vem, boleta Com a puta que lá, ela para Muito bom, muito bom